E aí galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem me conhece e pra quem não me conhece, eu me chamo Damião Atualmente moro no Rio Grande do Sul, mas eu sou do Ceará Galera, estamos aqui no centro da cidade Hoje é o primeiro dia, primeiro dia dos eventos de Natal Primeiro dia da magia do Natal de Nova Petrópolis Tá eu e minha namorada aqui A gente vai registrar um pouco de tudo pra vocês Um pouco do evento Não vai dar pra falar muito no meio do vídeo Porque vai ter os eventos, vai ter um som alto Então galera, aproveita aí os eventos Deixa o comentáriozinho aí Deixa o like, não se esqueça aí de Largar o dedo, dizer aí galera Vocês que tá chegando aí no canal novo Vocês que tão passando pelo canal Não se esqueça de se inscrever no canal Que a gente tá sempre atualizando aí quando pode A vida é corrida Que o tempo é curto, mas a gente dá um jeito pra tudo Dá um jeito pra gente resolver tudo, galerinha Abração pro pessoal do canal Pessoal que já tá com a gente aí Que em nossos vídeos a gente tá sempre falando Nosso amigo Daniel Brusaca do Maranhão Tá junto Parceiro do canal Forte A gente agradece o coração Pessoal do Rio de Janeiro aí Sabe, Janice, o marido dela Tamo junto e misturado Nosso amigo Cacá Bueno Pessoal aí Tem um pessoal aí do Maranhão Pessoal do Nordeste Pessoal do Fortaleza Pessoal de Goiás Amigão do Goiás aí Valeu, tamo junto Galera, deixa o nome da cidade O seu nome Que no próximo vídeo a gente vai fazer uma listinha Mandar um abraço pra galera aí Mandar um abraço pra todo mundo Que comentar nesse vídeo aí A gente vai mandar um abração pra todo mundo Galera, junto e misturado Não se esquece de deixar o like Né Ontem a gente passou aí Pela notícia meia triste Que a Marília Mendonça partiu aí Acabando aí com Sua carreira Acabando com sua vida Pois é assim que a vida é Né A gente nasce Cresce, vive, morre Uma mulher muito nova Uma cantora muito nova De sucesso, né Abalou aí o nosso país Mas é assim mesmo Vamos lamentar Vamos agradecer a Deus Por mais um dia Por mais um dia A vida é muito curta O tempo é muito rápido Então galera Aproveita cada segundo Vamos extravasar Vamos viver Vamos viajar Vamos curtir Vamos voar Vamos partir no mundo aí E vamos dar voos mais altos Independente do que acontecer Independente do que vier Independente do que for Galera, abração Para todo mundo do canal Junto e misturado Galera, valeu Não se esquece de deixar o like Tamo junto e misturado Até o próximo vídeo Aí, ó Próximo vídeo nosso aí Que a gente vai mandar É meio de semana Final de semana Porque aqui não para, meu amigo Próximo vídeo nosso aí Não vai parar Porque os eventos Começam hoje E vai até dia 16 de janeiro Até dia 16 de janeiro De 2022 Então tem mais de 30 dias aí De evento Mais de 200 dias de evento aí Valeu, galerinha Não se esquece de deixar o like não, hein Tamo junto e misturado Abraço E aí Abertura 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 Se inscreva no canal. 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 Então eu acho apenas adequado que desejemos a todos um... Feliz Natal! Aplausos 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 Ave de Natal, devoração da cidade Da pop Aproveita aí e deixa o like Não se esquece de deixar o like no canal não Deixar o like, deixar o comentário A gente agradece a todo mundo do canal Tamo junto e misturado Daqui a pouco tem o Papai Noel chegando aí Daqui a pouco tem o Papai Noel Lindo, lindo, lindo Hoje um dia de chuva, dia de encerração Então tá meio Meio escuro, meio diferente Aqui tá chovendo Encerração, hoje é um dia de frio Um dia de chuva, dia de chuva, dia de chuva, dia de chuva Ule, shoulda 3 de cada set, coach, dia de chuva, dia de chuva Vai, 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 vai Segura, vai, vai, vai Vai, vai, vai Zao, hoje é実ado A CIDADE NO BRASIL 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 Às vezes a gente vai mandar um alô Para toda a galera Que comentar nesse vídeo aí Deixar o nome da cidade E o nome da pessoa aí Que a gente vai Mandar um abraço No próximo vídeo Valeu galera Tamo junto e misturado E até o próximo vídeo Se Deus quiser Não se esquece de deixar o like Deixar o comentário aí Valeu galera do canal Larga o dedo aí No like aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Obrigado.